Hoje vamos jogar o inhousezinho bem tranquilo, tá no escurinho? Tá bravo no ping pong já? Ah, tamo brincando lá, né? Voltando ao ritmo, véi. Eu acabei o push, eu posso checar lá. Eu vou checar aqui. Tem W? Tenho. Afundar a wave, eu vou ir lá. Eu vou guardar topside, Wolo, assim, depois dessa wave. Lembra que tem a ward aqui, na real, acho que já... Ah, não, a gente tirou, a gente tirou. Viajei. Ó, tá aqui, tá aqui. Ó, o trono, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não push, eu sou um combo. Tô de boa. Tô de boa. Rise e flash. Mata o Rise depois ou não? Não consegue, né? Só mais o trono mesmo. Os dois sem flash, os dois sem flash. Tem duo nele? Não, não. Tá bom, flash. Pega essa bocha. Raka, vem? Vem, vem, vem. A Gwen fogou, viu? Mas eu posso... Conseguir atrás dela? Conseguir atrás dela, consegui atrás dela. Consegui, consegui. Tô aqui. Tá. Vão neutrando, vão neutrando. Os três sem flash, tá? Os três sem flash. Vou dar o W aqui, vou dar o W aqui. Tá, eu tô aqui. Tá, eu tô aqui do lado, né? Ajuda o W aqui. Trandall, Trandall. Matando, Trandall. Beleza? Matar a Gwen sem flash. Tem barreira, cuidado. Tem barreira, sim. Boa, boa, boa. Rise vai dar TP mid, provavelmente. Tempo mid. Posso passar mid de novo. Não, eu quero só pegar o AVE e resetar da BTP, tá? Ele tá bot já, tá? Então aqui. Tá o W. Dá o W, dá o W, dá o W. Você sai, vem saindo. Tô vindo pra cá, tô vindo pra cá. Bem-vindo, bem-vindo. Já morreu, já morri. A gente ganha, a gente ganha isso aqui. A gente ganha isso aqui. Tá, tá. Ah, acerta o machadinho. Sai, sai. Tô no Z. Não consigo, Z Hill. Tá, só mete pé. Tem o flash. Tomei slow. Tá, eu morro, velho. É, mano, acho que eu morro aqui também. Tô morto. Achei que a gente ia guivar a Drake, tá ligado? É que a gente invadi. Tá chegando aqui. Tá, sai. A gente pode matar ele aqui, velho. Tô utilizando top também, a Gwen morre, viu? Falta 20 sec pro flash dele. Vai, vem. Mota. Ele vai ter phase rush. Chegou. Beleza. Alistar meia. Fez mata. Boa, boa. Nice, Gus. Vai querer fazer o que foi isso? É, ele é nosso agora, viu? Tá, agora a gente pega a pressão visão pra fazer o Aralto. Tô dando o hover top. O cara pode estar top aí, velho. Se eles fecharem a gente aqui, a gente luta? Eu não vou guivar não, não vou guivar a sua visão não. Tô aqui, tô aqui. Olha, pulou, pulou, pulou. Tamo atrás, tamo atrás, Lynx. Tem algo em mim? É só? Só mato? Ai, Alistar. Alistar. Nice. O Ryze pode estar vindo. O Ryze pode estar bot. Eu vou botar um Ardc aí pra vocês bot. Guei lindo com o Alistar, o Peril. Ó. Tá na lane, top. Eles estão aqui, eles estão aqui. Alistar entrando aqui. Eles vão descer, tá? Ryze e... Todo mundo, bot. Vocês querem cortar e defender, velho? Tem um Ryze entrando aí, não tem como, velho. Vem mid, Lynx. Vem mid, Lynx. A gente dá o Ryze, a gente dá o Ryze, Lynx. Vamos? O Alistar é mid. Tô com vocês. Eu tenho um W aqui, vamos olhar ele. A Gwen vai subir, tá? A Gwen tá subindo. 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 Pode, vocês tem que puxar a bot, velho. Não pode, a Gwen não pode pegar o bot 2v1, velho. Sim, sim, sim. Vem cá. Força a dive mid, Lynx. Vai por trás dele, dali, ó. Olha esse cara, sem flash. Tô indo, já. Vou tentar vingar. Boa. Alistar. É 8. Dá pra pegar ele ainda. Ele morre ainda. Ele morre, morre, morre. Ele tá sem o Targaryen lá. Ele tá sem o Targaryen lá. Não deu, velho. Suado. Matei. Ah, bem over. Perdemos o T2, mas... Ele tá sem flash, né? Algo em mid. Outro. Tá, o Izê bem low. Alguém ajuda a mid? Tô de boa, tô de boa. Eu clino aqui só. Eu levo o bot, vê se você clinar a mid. Eu vou clino, clino. Eu tenho BTP, tá? O Izê ficou bem low. Vamos, Olosh. Ó, vamos virar em mim? Outro, Ryze, tenta vir pra cá, velho. Flash do Ryze. Vamos, Malistar. Tô na listar. Tô na listar. Ele tá morrendo aqui. Izzy, 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 guys. Ele tem flash. Ele tem, ele tá ali, o Stark. Matei, tá voltando aqui? Izzy, 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 Izzy. Vai ter, daqui a pouco. Vai ter aqui, flash. Matei. Izzy, flash. Como que eu volto? Vai matar todo mundo, se dá. Morte. Voltou o E dele, já. Isso aí. T2 é deles, já. Carol, Taron. Preciso de rap na T3 aqui. Carol, tô aqui pra me parar. A gente não vai. Quer deixar a NB cair. T3, acho que é deles, mano. Só mata esse cara, velho. Felizmente. Deixa a NB cair a Kaiça Farma, velho. Eu e o Victor, a gente tem na face. Vamos por trás aqui, tentar engage, ó. Vamos por trás aqui. Dá pra dar chase nesse cara? Ó, tá aqui. Estão sem R do Haka. Joga com o Victor. Não existe nada. Dá pra ganhar comigo aqui. Chegando aí. EZ heal, Ryzen 5. EZ sem heal, Ryzen 5. EZ sem heal, tá? EZ sem heal, tá? Ó, EZ e Ryzen aqui. EZ sem heal, já. Tô indo. EZ sem heal. EZ sem heal. Só tocou contigo no Ryzen. Boa, tá sem heal, EZ. Tô com você, tá bom. Vem sem ult e... Vai, não, mano. Tô me curando um pouco. Tô voltando. Mata a Gwen. Mata. Dá pra fazer barulho, não. Dá pra abrir três, dois. Sem heal, EZ. Peguei, peguei. Linda. Boa, guys. Tá, eu vou vender minha Dora se fechar a segunda. É, tem dois AC deles. Será que é deles? Pode ser a gauge mid. Vou TP, 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 pra não deixar eles levar. Depois junto com eles. Tem que mid, Kaiça. Tô indo, tô indo, tô indo. Não, não, não. Só limpo, só limpo. O Rakan vai. Pera a posição por trás, Lintz. Não consigo, eu tenho a hard aqui. Ó. Ó, esse daqui é o outro. Ó. Mata a front, mata a front. Tô aqui, tô aqui. Tô no Ryzen, tô no Ryzen. Eu já flash nele, eu flash nele. Mata o Ryzen. Tô na Gwen. Tô na Gwen. Tô aqui com você, Tô aqui com você. Z, 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 Z. Tô chegando no Z. Tô na Gwen aqui. Eu tô com a Z. Eu tô deslo nele, deslo nele, deslo nele. Vocês não fazem barulho não, você mata a Gwen? Gwen tá morto. Faz, 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 faz. Vocês três, eu te pula. Eu te pula, vai. Porta barulho. Ah, faz o Drake. Dá pra fazer o Drake rapidão. Dá pra fazer o Drake rapidão. O que a gente faz? Tô bem low, tá? Eu paro o Trano, eu paro o Trano. Vocês terminam. Eu paro o Trano, eu paro o Trano. Ok, eu tô bem low, guys. Tá low, hein, velho. Eu paro o Trano. Put 2Z. Morri, put 2Z. Você é terminal ou não? Não, não. Vai saindo, vai saindo. Alistar, Alistar. Alistar morto. Ah, olha a nossa base, velho. Olha a minha base, velho. Tem o ult aqui. O Z é muito low, tá de boa. Volta lá, volta lá, volta lá. Eu paro eles, eu paro eles. Minha lente volta em 3. Ó, vão terminar. Tenta roubar, tenta roubar, tenta roubar, tenta roubar só. Dá pra lutar, velho, com essa vida aí da Gwen. Olha o café da Gwen. Só vocês, tô low. Tô na Alistar. Tô jogando no meu range, Trano. Ok, eu pego Alistar. Alistar só. Eu vou ainda, não tem Ward lá em cima. Alistar morto. O Z lá no fundo não tem flash. Tô sem mana, tô sem mana, guys. Só vazio, só vazio. Tô vindo aqui com você, Cass. Tô contigo, tô contigo, Cass. Tem um heal. Sem flash ele, tá? Saiu, velho. Você só. Matei, matei, matei. Ó, vamos proprarvindo aí, Alistar. Ganhamos tempo de baron. Ganhamos tempo de baron. Ó, entra no heal, entra no heal. Vem cá, entra no heal, entra no heal. Tamo aqui. Faz o Drake. Mata a Gwen, mata a Gwen. Faz o Drake, faz o Drake. Tá, eles vão mid, eles vão mid. Precisa voltar, precisa voltar. Eu tenho mid. Não, preciso terminar. Eu preciso segurar, preciso segurar. Pede da B, pede da B você. Pede da B. Eu dei TP lá, eu dei TP lá. Eu acho que eu seguro, tá? Volta também 7. Eu seguro, eu seguro, 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 seguro. Eu termino aqui, eu termino aqui. Só que tem que voltar pro top, guys. Tá, eu vou aqui no trango. Cara, eu dei TP aqui, ó. Você tem flash? Você tem flash? Tem. Tem, tem. Ah, o trango cancelou meu TP. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Acontece esse mid full aqui agora. Eu tô sem TP, viu? A gente que tem que forçar. Ó, se liga aqui, por trás aqui, ó. Esse é Z. Nossa. Eu vou, hein. Eu vou, eu vou. Chava aqui, chava. Vocês ganham, né? Eu vou resetar lá. Ganha, ganha, ganha. Eu acho que já tá God, já tá God. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra continuar, dá pra continuar. Os caras estão low. A gente continua. Continua, 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 continua. Cara, só afunda a mid, vocês acharem o engage é GG, velho. Vem que tá fazendo siege com o Victor aqui, mano. Ó, só brota aqui, mano. Rysel da side. Se eles der em mole, a gente dá GG aqui, tá? Puxa bot, puxa bot, Lynx. Não vem mid. 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 Não faz nada, mid. Não toma engage, gente. Tá, puxa bot. Segura aqui no logo? Faz nada aqui, velho. Não faz nada. Olha, isso aqui tem flash, tá, guys? Cuidado. Com a coisa da base, eu não sei se não conseguir se recuperar aí. Ó, mid, 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 mid. Ajuda a mid. Aqui. Eu tenho flash aqui ainda. Eu matava ela. Eu morro. Leva tudo bot, leva tudo bot. Matei o trono aqui. Dá pra ganhar bot, eu acho. Dá pra dar GG bot. Também acho, também acho. O Rysel tem zone? Tem, tem, tem. Rysel ult. Se eles ganham esse 4v4, viado. Não, não, só pega inib e vaza pro deck. A gente tá sem as ult pra dar engage. Só sai, guys. A gente não quer nada. Só faz Drake. My bad ali, véi. Vamos tocar. Botei pra top já, tá? Mano, a Gwyn tá preso aí na jungle. Ajuda o Hakan. Tá aqui. Tá de boa. A gente luta, tá? A gente luta, a gente luta, a gente luta. Pode ir, pode ir, pode ir. Tô no EZ. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tô na Gwyn. Gwyn, Gwyn, tô na Gwyn. Tá bom, guys. Gê demais. Tem a churada. Olha esse TAR aqui, mamou. Tem flash ainda esse cara. Olha aí o flash dele. GG. GG, GG, GG. GG, GG. GG, GG, GG. Tchau.